O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso quer fiscalizar os médicos estrangeiros que participam do programa Mais Médicos do Governo Federal. Veja a reportagem de Tânia Halber. O Conselho Regional de Medicina aguarda o envio de informações do programa Mais Médicos pelo Ministério da Saúde para dar início a uma fiscalização da atuação dos profissionais em Mato Grosso. Apesar da responsabilidade em acompanhar a atuação dos médicos que vieram de outros países, o Conselho alega não saber o paradeiro dos mesmos e que precisou recorrer à Justiça para obter os dados. O Conselho fiscaliza toda a atividade médica. Onde existe um médico, um intercambista, o Conselho tem que fiscalizar. É uma obrigação nossa. Uma vez que nós não tínhamos o endereço, era impossível fiscalizar. O programa Mais Médicos foi lançado pelo governo federal para sanar a falta de profissionais na rede pública de saúde. Pelo menos 200 teriam sido contratados para atuar em Mato Grosso. Mas o Conselho Regional de Medicina tem informações somente de 136 deles. A fiscalização é importante para garantir que a população tenha um serviço de saúde digno, com profissionais competentes e que não haja nenhum desvio da ética médica. Em alguns estados, prefeituras alegam que muitos dos médicos inscritos no programa nunca sequer chegaram aos municípios, o que também deve ser checado pelo Conselho com a fiscalização em loco. Na decisão da 2ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o Ministério da Saúde tem 10 dias para encaminhar os dados. Uma vez que a União nos informa onde esses médicos estão trabalhando, nós vamos lá certificar que realmente isso está acontecendo. E se não está acontecendo, por quê?